Fulminante enquanto treinava. Funcionários e pessoas que estavam na academia de musculação que fica no centro da cidade tentaram socorrê-lo, mas sem sucesso. Uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência veio até o local para prestar socorro. Mas ao chegar na academia, Humberto já estava sem vida. Humberto é proprietário deste pequeno supermercado em Imperatriz. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Humberto era casado e tinha duas filhas. Ninguém da família quis comentar o assunto.